E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá topzera demais porque vai ser o X1 no World, rapaziada, é isso mesmo Nós vamos tá fazendo o X1 aí entre o Tubarão Magro Nego versus o Tubarão Robô Tá certo que o Tubarão Robô tá full e o Magro Nego não Eu tirei todos os acessórios aqui e só deixei os mascotes aí pra gente poder fazer nossa brincadeira aqui, galera Nós vamos, antes de começar aqui, pedir encarecidamente a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, rapaziada Porque o duelo aqui vai ser insano, vai ser carne de pescoço e vambora aqui, cara Vamos começar aqui com o Tubarão Robô, galera, vamos começar com o Tubarão Robô Vamos lá, vamos lá, isso, garoto, o couro vai comer, beleza, no Pacífico aqui e vamos que vamos, cara Vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana, loucura total Se você já viu o Suvaco de Cobra, rapaziada, deixa aí nos comentários, tubo, eu já vi Suvaco de Cobra Tem um inscrito aí que falou que conhece uma favela lá em Minas, que... Favela não, né, galera, é uma comunidade, vamos falar de... Que... É Suvaco de Cobra, caraca, mano, comunidade, um abraço pra geral aí, um salve pra galera aí da comunidade Suvaco de Cobra Se tiver assistindo o vídeo aí, deixa nos comentários Vamos que vamos aí, ó, galera, vai ser 4 minutinhos de alegria pra cada tuba aqui, hein Vamos que vamos, peguei eles ali, peguei eles tentando fugir, tentando pescar com a nossa senhora aqui A gente não permite esse tipo de zoeira aqui, que a gente sacode a roseira mesmo, vambora Pega aí o Febrona de Ouro aí, ó, show Ih, moleque, sacode todo mundo, tuba, que pé mal, você é louco, você é bravo demais Pega esses puta aí, uuuh, moleque Vamos que vamos, 4 minutos de alegria A gente não pode ter medo de nada, cara, não pode ter medo de nada aqui, ó Aqui costuma ter Febre de Ouro, hein, galera, aqui costuma ter Febre de Ouro, vamos com tudo Vamos com tudo, tubinha, vamos com tudo aí, ó, pega Sacode geral aí, ó, Febrona de Ouro aí, ó, vambora, vambora Explode ele, caraca, triturei, mano, triturei, triturei o couro com o meu aqui Vambora, rapaziada, pega a geminha, pega a geminha, mata todo mundo aí, a gente não pode morrer Não é só a gente morre aqui, cara, aí a nossa brincadeira vai pro Belelé, ó, rapaziada Pega o tubarão branco, vamos lá, vamos, vamos, opa, tentou escapar, escapa do tubarão Vambora aqui, cara, que já, ah, pega o tartarugão ninja, mano Tartaruga gigante, né, galera, tartaruga gigante aí, ó, beleza Desce tudo aí, ó, geninha, vamos lá, Febrona de Ouro Opa, 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 esse setor aqui é incrível, esse setor aqui é incrível Desce, tuba, desce, 1 minuto e 42, vamos que vamos Quebra tudo, moleque, quebra tudo aí, ó, isso, galera, aquela bomba ali Ai, aquela bomba ali ferra a gente, cara, aquela bomba ali ferra a gente Vamos voltar aqui pra nosso setor aqui e vamos lá, pega o baleão, tuba Ha, 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 moleque Tubarão robô tá estragando todo mundo, mano, tubarão robô tá de mal, mano Tubarão robô tá sinistro, vambora, tuba, pega aí, ó A gente tá morrendo, galera, a gente tá morrendo aí Ih, vai morrer, vai morrer Vamos, 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 pega o tubarãozão aí, ó Peguei a joinha, cara, a joinha ajuda, galera, a joinha ajuda Ih, ó, rapaz, o Trevin tem que explodir essas bombas aí, Trevin Opa, aqui não dá pra gente entrar com ele Porque ele é muito grande e fica atrapalhando aí Pega, pega, show, show Ih, quase, quase que a gente cai naquela bomba gigante ali Caraca, tá cheio de bomba aqui, rapaz Pega esse puto, rapaz Que isso, cai na bomba, galera, cai na bomba Não morre não, tuba, não morre não Meu Deus, tá roubando, hein, galera Tá roubando a gente aqui, ó É muita bomba, cara, olha isso É muita bomba E não vem a porcaria da febre de ouro Ah, veio agora, né, febre de ouro Que isso, desce aqui Beleza, show de bola Ih, moleque, vambora, tuba, vambora Vambora pro tuba comer agora Vamos passar pro outro lado daqui, ó Ih, não tem nada aqui Tem nada aqui, ó Mas quebramos aqui A gente que é brabo, é mal A gente é do mal mesmo Dois minutos e cinquenta e dois Vamos lá, pegamos joia Passa, moleque Ih, agora sim Agora sim Passamos direto aqui, ó Peguei esse bombom aqui Peguei o tubarão branco Tubarão branco que pegou a gente Vambora aqui, ó Entra aqui, ó Pega tudo que tem direito aqui, tuba Pega tudo que tem direito aqui, ó Pensei que ia dar uma febre de ouro aqui, ó Cai nesse bombom aqui Vamos com tudo, tuba Vamos com tudo aqui O coro vai comer A cobra vai fumar, rapaziada Pega eles aí Rapaz Que isso, moleque Caraca, rapaz Cadê? Sobe aí, tuba Sobe aí Sobe aí que aqui Costuma ter um Submarino aqui, hein Estuma ter um submarino aqui, ó Ah, falei pra vocês Peguei-lhe o baleão Com violência mortal, malandro Explode essas bombas todas aí, tuba Explode essas bombas todas aí Porque essas bombas estão atrapalhando a gente demais, cara Entendeu? Estão atrapalhando a gente demais aí, ó Ih, rapaz Ih, moleque Três e quarenta e um, galera Três e quarenta e um de tempo aí De brincadeira Sobe, tuba Explodi todo mundo aí Peguei gemas Vamos com tudo Vambora Três e quarenta e nove Ah, moleque Que isso, hein, parceiro Que isso Como é que a gente sai daqui? Porque eu não lembro Tratra Quebrei Agora deu ruim, malandro Agora deu ruim Tubarão chegou Três e cinquenta e nove, galera Três e cinquenta e nove Vamos ver aqui Como é que ficou essa brincadeira aqui, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, ó Tá vendo aí, rapaziada Ó, moleque Quatro milhões de pontos, cara Quatro milhões de pontos aí Show de bola Sobrevivência Três e cinquenta e nove aí, ó É, dois K de ouro ali Pá, não sei o que lá E beleza, galera Vou tirar um print aqui Pra depois deixar um comparativo no final Agora vamos pegar o magro negro Vamos partir com tudo, rapaziada É o mesmo oceano Vamos ver quatro minutinhos de alegria Agora pro mago negro, rapaz Eu quero ver agora, rapaziada Eu quero ver agora Ele parece ser mais rápido, né, cara Ele é mais estreitinho Mas ele é mais rápido Beleza, show de bola Pega aí tudo aí, ó Vambora Ih, ele tem poder, galera Ele tem poder Ele vai levar aquela vantagem Com certeza, moleque Ih, 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 ih Ele tem o poder do mal Ele tem o poder do mal Ele vai levar aquela vantagem Não tem jeito, rapaziada A gente tem que utilizar Todas as características Que é de cada tubarão aqui, cara Beleza Vamos ver Se isso for de vantagem pra ele Show de bola Se não for A gente vai ver aí no final Aí do vídeo aí, moleque Febrona de ouro aí, ó Show Caraca, o mago negro É sinistro, parceiro E eu tô achando Que não vai dar não Pro tubarão Robô, malandro Eu tô achando Que não vai dar pro tubarão Robô, não, hein Vambora Pega aí Pega todo mundo aí, ó Show de bola Ele é menorzinho, né, galera Ele é menorzinho Vamos lá, vamos lá Já ativamos o poderzão Pega aí a joinha aí, ó Pegamos a joinha A joinha do poder Ih, moleque Rapaz Magro nego nele, irmão Que isso, malandro Que destruição, parceiro Olha isso Caraca, malandro Aí Não sei não, hein, malandro Não sei não, hein Não sei mesmo Ih, mega febre Deu ruim Deu ruim Deu ruim aí pro Caraca, malandro Pro tubarão robô Não tem jeito Deu ruim pro tubarão robô Rapaziada Deu ruim mesmo Show de bola Sapeca todo mundo aí, ó Febrona aí, ó Pelida Vambora aí, ó Queima todo mundo aí, ó Pelida Pega o tartarugão ninja Desce aí, turba Opa, opa, opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, hein, galera Vamos ver aí, ó Aqui, ó Ih, moleque Ele não Ah, ele não pega os bichos, cara Tá vendo aí, ó Ele pega as paradas aqui, ó Mas não pega os bichos, ó Isso aí, ó Ih, a gente detona todo mundo, hein, galera Detona todo mundo sim É porque tava longe, mano É porque tava longe, hein Ó, ó Peguei aqui, ó Show de bola Peguei aqui Um bombom aqui, ó Dá pra gente explodir aqui, ó Vai subir com ódio no coração Ih, moleque Vambora Ih, cai na bomba, rapaz Nem vi essa bomba aqui Que isso, turba Que isso, turba Vambora Caraca, moleque Olha isso Febrona de ouro aí Violenta, cara Febrona de ouro aí Violenta aí, ó Beleza Tem 2 minutos e 21, galera Tem 2 minutos e 21 aí, ó Boa Pegamos todo mundo aqui, galera Pegamos todo mundo aqui, ó Pega esse mergulhador safado aí Vamos lá Ativamos o poder do mal aqui de novo Vamos lá Caraca, ele parece aquele maluco do... Caraca Do mutante, mas esqueci o nome dele Que tira o óculos e... E vai como? Explode geral, moleque Explode geral Beleza Vambora aí, ó É, parceiro Vem que vamos, turba Vem que vamos aqui, ó Volta aqui, ó Beleza Show Explode todo mundo, né, galera Explode todo mundo aqui, ó Cada um com o seu poder, parceiro Cada um com as suas especialidades Aí Ô, 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 ô Pega 3 minutos, galera 3 minutinhos de alegria 3 minutinhos de alegria Boa, garoto Boa Pega aí, ó Explode Ô, ô, ô Não vem não, parceiro Não vem de... De Submarina aqui Pra ele pegar o tuba, não Que o tuba destrói, parceiro O tuba destrói mesmo A gente é mau mesmo Só pega todo mundo aí, ó Ih, moleque Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui, ó Com violência Com sangue nos olhos, parceiro Com sangue nos olhos aí, ó Pega todo mundo aí, ó Show Agora a gente desce aqui, ó 3 e 27, galera 3 e 27 É febre de ouro que não acaba mais É febre de ouro que não acaba mais A parada aqui tá louca A parada aqui tá insana Vamos com tudo, tudo Vamos com tudo Opa, não vou pegar aqui Ih, subimos de nível, malandro Subimos de nível Ih, rapaz Sem contar que o coisa tá no nível mal do que a gente, hein Ó Sem contar que o coisa tá no nível mal do que a gente, hein Tubarão roubou, hein Do que o mago negro Mas vamos lá, cara 49 aí, ó Subiu, beleza Show de bola Pegamos aí, ó Quebra Ih, quebramos, galera Quebramos 49 54 56 Vambora Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí, ó Ativamos o poder E... Cabou, moleque Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui Rapaziada Deve ter sido um massacre, malandro Deixa eu fazer as comparações aqui Porque o couro vai comer, malandro O couro vai comer A cobra vai fumar Rapaziada Que loucura é essa, parceiro Deixa eu abrir aqui, ó Vou tá falando pra vocês aqui, ó Tubarão roubou fez 4 milhões e 32 Tá, galera 4 milhões e 32 na pontuação Já o mago negro fez 9 milhões e 372 Já tivemos uma vantagem aí No bônus de sobrevivência ali O ourozinho, rapaziada O tubarão roubou fez 276 Já o mago negro fez 384 E na pontuação total obtida de ouro O tubarão roubou fez 4978 E o tubarão magro negro fez 12.850 Então foi um massacre do magro negro Então, rapaziada Vai botando like Deixa nos comentários aí O próximo duelo que vocês querem Toma junto, abração Fui Fui Tchau, tchau.